Música Nós estamos na histórica cidade de Marechal Deodoro, onde está sendo realizado a segunda etapa do Alagoano de Mountain Bike. São mais ou menos 70 atletas inscritos em 4 categorias. A prova está prevista terminar em 3 horas. Nesse aí você vai ver belas imagens de Marechal. Partindo da igreja de Nossa Senhora da Conceição, a prova com duração média de 3 horas exige muito dos cerca de 72 inscritos. Vamos conversar com a dupla aqui. Quero saber se teve alguma estratégia para a corrida. O primeiro nosso passo é dividir o que cada uma vai fazer para que a gente não fique meio perdido. Então está tudo bem estratégico, porque uma planilha, a outra vai orientando, a outra pedala mais, a outra pedala menos. E assim a gente consegue chegar até o final tranquilamente. É a primeira vez que participam juntas? Sim, sim. É a primeira vez. Mas já participaram de outros eventos? Sim, participamos em outros eventos. Mas para a competição oficial é a primeira vez. Subdividida nas categorias dupla 30 e 60 quilômetros, dupla mista 60 quilômetros e individual 60 quilômetros, esta etapa do Alagoano de Mountain Bike demonstra o crescimento da modalidade no Estado. Galera, vamos falar com o Ney, que é diretor da Federação Alagoana de Mountain Bike. Ney, o crescimento do mountain bike em Alagoas está enorme, né? O que você fala aí? É, o mountain bike hoje vem crescendo a cada dia, tá? Como você já sabe que vem acompanhando esse trabalho da gente. E a tendência agora é se organizar mais, porque as pessoas estão chegando e estão realmente participando de todas as provas, todos os eventos nossos. E agora temos um calendário e isso fez com que aqueles praticantes do mountain bike querem fazer mais o esporte todos os dias, né? Então está virando uma coisa realmente profissional e está crescendo demasiada. Está muito legal. Certo. Além do Enduro, que é essa aqui que nós estamos vendo hoje, vão existir outras modalidades? Seis horas, alguma coisa assim nova? Isso. O Enduro XC, que é isso aí que vocês estão vendo, é uma prova planilhada, onde o atleta busca um desempenho técnico e um desempenho de preparo físico. Mas teremos o XC mesmo, que é aquela que eu gosto de fazer, aquele que eu acho que é o êxito do mountain bike, que é a prova, vamos dizer, bampeada, né? O circuito fechado, onde o atleta você vê ele passar toda hora, ele cortando ali, é mais emocionante. E teremos também, tá? Uma novidade, provavelmente, esses seis horas, que é uma prova de resistência, e teremos um Enduro. Depois desse Enduro, teremos um Downhill. Provavelmente esse Downhill vai sair o primeiro no Nordeste, né? Hora da largada. Para enfrentar os obstáculos da trilha que levou dois dias para ser traçada, é preciso manter o olho na estrada e outro no odômetro. O tempo gasto pelos competidores para percorrer a trilha é crucial na definição dos vencedores. Navegar é preciso. Ser bom navegador também. A passagem pelos nove PCs é obrigatória para credenciar os ciclistas a continuarem a prova. Muitas subidas e descidas, rios e canaviais depois, passar pela região Ribeirinha e por trechos da Mata Atlântica compensaram as dificuldades do circuito. Administrando bem o tempo de prova, Pelé e Léo enfrentaram com garra e concentração todos os trechos, conquistando uma das primeiras colocações. Com a chegada de todos os participantes, hora da comissão organizadora apurar os tempos e reafirmar o nome dos vencedores. O organizador Renato Souza aproveitou a presença da nossa equipe. Renato, segunda etapa, mais um sucesso da turma Niquinha, né? Com certeza. Estamos aí na segunda etapa do nosso campeonato, com a participação de 80 atletas. É um sucesso. A prova está terminando agora. Daqui a pouco a gente vai fazer a apuração, ver quem foi os vencedores. Estamos aí. Todo mundo elogiou a trilha. Como é que foi feita para montar a trilha? Rapaz, essa trilha a gente foi levantada em dois dias, né? E a característica dela é que ela tem muito laço. Então exigiu dos atletas muita navegação. Então não basta só você estar preparado. Tem que ao mesmo tempo navegar e pedalar. É esse conjunto que vai fazer de você um bom atleta. Certo. Daqui para o final do ano, mais quantas provas? Daqui para o final do ano, temos quatro etapas ainda. O campeonato tem um total de seis etapas. Quem quiser participar, como é que faz? Quem quiser participar, fica de olho no Vudu, né? Que a gente tem uma parceria com o Vudu. A gente está anunciando as nossas provas lá. E cadastrar seu e-mail com a gente. Que aí você vai estar recebendo as informativas da Tupiniquim. Queria agradecer a iniciativa de todas as empresas que têm parceria com a gente. Que graças a essas parcerias que a gente tem, é que é possível tornar um evento viável. Tá, então eu queria agradecer aí a Socorco, a Delman Construções, a Cerute, Engenharia, a Slalo, San Ciclo, Overend, nem mais. Importadora Pneus e Restaurante Antiaco. Muito obrigado a todos. Obrigado. Ficamos com a imagem de um dos cenários mais bonitos do nosso estado. Na torcida, para que novas competições aconteçam, mas que a consciência ecológica continue ditando as regras. Até lá! Esporte Campeão Oferecimento SESI Pelo futuro do trabalho Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ Santa Juliana A que melhor qualifica E arte cores Impressão digital Dao! Dao!